é a castanha da dona vanda barraca da dona vanda aqui em itaúba preparando aqui como é o nome da senhora a senhora que a vanda que maravilha é o preparando aqui a castanha fresquinha pra nós ligamos pra ela já deixou no jeito nova 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 uma barraca da dona vanda aqui a barraca da dona vanda moço de combustível aqui de itaúba maravilha e castanha isso aqui é doce torrada com leite ninho isso aqui é castanha com mel tem óleo de copaíba também óleo de copaíba a senhora tem também eu tô com tô com esse mas esse saco só assim que é óleo de copaíba a maravilha tem ela saco grande também da castanha esse aqui é o de quebrar a castanha rapaz aí sim se inscreva aí deixa seu like e vamos junto meu irmão brasil a favor eu em em eu na eu e eu eu Obrigado.